Você aí sabia que foi lançado o novo YouTube Studio e através dele você pode estar colocando, tá? Aquele logozinho do lado do seu vídeo, pode estar privando o seu número de inscritos ou não E até mesmo vendo diversas outras funções que pode estar ajudando os seus vídeos aí do seu canal Então faz o seguinte, tá começando mais um vídeo do quadro Youtubers, fiquem ligados Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro Você está no canal, você é o tempo, tá? E como você já viu aí no começo do vídeo, a gente vai falar sobre as novas funções do YouTube Studio Que é o painel aí do seu canal do YouTube, tá? Que você pode estar entrando tanto pelo seu celular quanto pelo computador Mas antes da gente começar a falar de vez do YouTube Studio, não esquece de já deixar o seu like, tá? É muito importante você deixar esse like pra mim que está trazendo mais vídeos desse quadro, tá? Que ajudam vocês aí que são Youtubers E também, claro, não esquece de comentar aqui embaixo, hashtag, o número do seu like Só colocar hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante Pra estar apoiando e ajudando o nosso canal, falou? O YouTube está atualizando desde o ano passado e trazendo algumas novas funções Não está completamente inteiro o nosso YouTube Studio Mas a parte inicial do nosso painel já está completa Tem diversas funções, que é bem bacana você aí, ó Que é youtuber já ficar sabendo e ficar ligadinho por tudo que está acontecendo Então, vem comigo E aí, galera, pra você que quiser acessar o YouTube Studio pelo seu celular, tá? Você pode estar vindo aqui, pode estar editando o YouTube E aí você entra normalmente, tá? Vai estar carregando aqui Se abrir o aplicativo do YouTube, você volta para o site normal Então, você clica aqui em cima, tá? Nos três pontinhos Ou no meu caso, na seta de download E vem aqui na opção versão para computador Que vai estar atualizando e vai abrir a versão que a gente tem dentro do nosso computador, tá? E aqui você pode estar clicando na fotinha aqui em cima E indo dentro da sua conta, fazendo login Ou você clica aqui na opção de YouTube Studio Porque aí vai abrir a parte do YouTube Studio E você vai ter acesso à versão que eu vou ter aqui no computador, falou? Bom, galera, como você pode ver, eu já estou aqui dentro do YouTube Studio, tá? Vai ser ele que a gente vai estar utilizando e tal Para a gente estar mostrando as novas funções Você pode estar entrando aí no YouTube E colocando o seu login normalmente Aí você vem aqui na fotinho do seu canal E clica na opção de Studio Para você estar entrando aqui dentro, tá? Para você ter essa visão que eu estou vendo Aqui aparece o nome do seu canal Então você pode estar clicando em cima e indo direto para o seu canal Aqui do lado aparecem os seus envios mais recentes E é nessa parte de envios mais recentes Que eu acho que tem uma das funções assim Que é nova dentro do YouTube e que é muito boa Porque você consegue comparar de acordo com os seus últimos 10 vídeos Qual o vídeo que se, tipo, se saiu melhor De acordo com o seu público Então, exemplo Você consegue ver o que a galera está gostando E o que a galera não está gostando Para você estar produzindo mais conteúdo em cima disso Então, isso é bem legal Tem a parte aqui de notícias Todo, tipo, que sai dentro do YouTube Alguma nova atualização Eles avisam aqui Então é bem bacana você ficar ligado Sabe, dessas notícias e tals Porque é legal a gente se manter informado Sobre a plataforma que a gente está E aqui do lado aparece simplesmente Quantos inscritos você está ganhando Quantas visualizações você está ganhando por dia E tal, de acordo com os últimos 28 dias E também os seus 3 vídeos principais Que estão ganhando mais visualizações Que está dentro do seu canal do YouTube Enfim, vamos passar aqui para baixo Aqui para baixo a gente consegue ver As nossas postagens recentes da comunidade Então a gente consegue ver Se essa postagem teve bastante comentários Se teve bastante like Coisas desse tipo E aqui tem ideias para você Que são ideias que o YouTube próprio dá Para você estar ganhando mais dinheiro Está ganhando, tipo, lucro Está produzindo conteúdo Então é bem bacana Que o YouTube está ajudando os criadores Enfim Mais as funções que eu vou mostrar aqui para vocês Fica aqui na partezinha de configurações Vocês podem estar clicando em cima Aqui E aí aparece aqui A primeira parte que aparece é geral Você consegue ver os seus ganhos De acordo com a moeda que você quiser Então no meu caso aqui está dólar Que acho que todo mundo deixa dólar mesmo Que é o que a gente ganha do YouTube E a gente ganha em dólar E aí você pode estar mudando Para a moeda local do seu país No caso aqui Brasil é reais E você consegue ver mais ou menos Qual é a média do seu ganho Só que eu não gosto de ficar mudando Porque como o dólar varia bastante Os seus ganhos do seu painel lá do YouTube Vai ficar variando Então deixa o dólar aqui mesmo Enfim Você pode vir aqui em canal E aí tem algumas outras funções Que são as melhores aqui dentro Você consegue ver o nome do seu canal E também consegue ver as palavras-chave do seu canal Essas palavras-chave são o tipo Que a pessoa vai procurar Para encontrar o seu canal do YouTube Então você dita coisas Que tenham a ver com o seu canal Tipo o nome do seu canal Abreviação do nome do seu canal E coisas desse tipo Ou o seu nome mesmo Para a galera te achar Tem a parte aqui de configurações avançadas Que você pode estar clicando em cima E aqui aparece se o seu canal é para criança ou não No meu caso o meu canal não é para criança Então eu vou estar colocando aqui que não Você pode estar colocando o que você quiser Se você ainda não configurou essa parte Beleza? E tem algumas outras coisinhas É só você descer aqui para baixo E ir vendo tudo que tem aqui dentro E aí passando aqui para o lado Na última opção Você consegue estar colocando esse logozinho Que fica do lado do seu vídeo Que a galera pergunta bastante Como colocar E o YouTube atualizou E agora dá para você colocar aqui dentro Você pode estar clicando aqui em substituir Ou colocar um no caso de vocês Que você ainda não tem E aí você coloca tipo Se você quiser que apareça no final do vídeo Se quiser que apareça tipo no início do vídeo Ou no vídeo inteiro Eu no caso gosto de deixar aparecendo no vídeo todo Porque se alguém tirar um print do meu canal Vai ter lá um nomezinho E aí fica legal para a galera identificar Que era do meu canal Ou algo desse tipo Não sei Eu deixo durante o vídeo inteiro mesmo Então é só você subir uma imagem para cá E estar colocando Tem aqui a opção de padrão de envio Que você pode estar verificando Colocando as suas tags e tals E também tem a parte da comunidade Onde você pode aprovar algumas pessoas Alguns comentários Ou você pode bloquear alguns outros usuários Vai depender Tipo se for hater Você pode bloquear E a pessoa nem sabe que está bloqueada Outra coisa bem bacana Que você encontra agora dentro dessa opção Se você vir aqui em canal Em configurações avançadas Você desce um pouquinho aqui para baixo E aí você pode vir aqui na opção De contagem de inscritos Tem gente que gosta de privar o número de inscritos Eu no caso deixo o meu normal aí para vocês verem Mas se você quiser que ninguém veja o seu número de inscritos Só você clicar aqui na opção de exibir Desmarcar e clicar em salvar E aí vai passar um tempinho O número de inscritos vai desaparecer Então vai ficar só o nome do seu canal E a opção de inscreva-se Aí no seu canal Para voltar basta você entrar aqui dentro novamente Clicar aqui em exibir inscritos E clicar em salvar Porque aí já está salvo E vai voltar depois de um tempo O número de inscritos vai estar aparecendo aí Para todo mundo Então galera Como vocês podem ver O novo YouTube Studio Tem diversas novas funções E também está bem mais fácil Para a gente aprender a mexer E funções que ajudam a gente A manter o nosso canal no YouTube E está vendo como nossos fãs estão gostando dos nossos vídeos Ou não Inclusive nesse quadro aqui tem vídeo De como você pode estar ganhando mais visualizações Mais inscritos E atendendo de aplicativos Para você aí Conquistar novos seguidores Só você clicar aqui em cima E ir lá conferir Enfim O nosso salve de hoje é para o Se é para você Obrigado por sempre estar acompanhando Comentou lá no meu Instagram Então é nóis Está entendendo Se é para você Obrigado por sempre estar acompanhando Valeu por assistir E o nosso salve de hoje é para o Swap Se é para você Obrigado por assistir Não sei falar seu nome direito Enfim Está aparecendo no seu comentário Aqui embaixo E você também pode estar comentando Aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Para me mandar o salve para você Nos nossos próximos vídeos Ou você pode estar comentando Lá no meu Instagram Arroba Leandro Se o Adanço está aparecendo aqui embaixo Porque lá no Instagram é certeza Que eu vou pegar o seu comentário E mandar um salve para você E você também pode galera Estar vendo as minhas fotos Meus stories Estar seguindo a gente E ficar por dentro de tudo Falou? Enfim Não esquece de assistir nossos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado De seguir a gente lá no nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter Para a gente ter uma relação um pouquinho melhor E de se inscrever Nos nossos outros canais Que estão aparecendo aqui do lado E também tem link aqui embaixo Enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu fui